Quando Aurelio acabou de escrever o dicionário certo, ele ficou sem palavras. Até que o teu palácio falava tudo no dicionário e não tinha mal tudo dizer. Meu filho, você é ótimo. Vamos amanecer até os 32 anos em pé. É por isso que eu digo e repito, o senhor é um crânio e ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Doutor Nils, não é a sua cabeça aqui? Que é isso, que é esse fangado. Eu tô falando do cérebro, da massa cefálica que o senhor tem como exemplo. Doutor, acho que tinha uma coisa que não combina. Foi, não. É um véi baitoulo. Uma coisa pra não combinar mais ainda é um véi feio que nem o senhor baitoulo. Véi fei baitoulo é um véi, seu pai. Aquele todo amulfinado. Volpa só, é um véi baitoulo é um véi. É, peraí, é, Luiza. É, mãe, tá dizendo que quer botar na sua junta uma moçaneta? Tá saindo mesmo aí, ó, lá, aquele cantinho escuro? É, bota, ô,ρείio. É, międzyさん, é mãe, eu disse que queria passar a sonda elétrica na senhora. Puraco do dede do teu pai vai dar ruim. E o tambor de freio, hein? Eu quero conversa com o mundo baitola, não me vi do ego, não. Eu te disse, não, chama a senhora de medo, oito. Cadê com esse coro? Esse baitola. É a noite que eu conheço em água, mãe. Pegaram agora no chão se eu ligo, né? Vem aí, chateu! Pegadinha do moção. Pegadinha do moção, já já tem a música, você vai lançar o esqueleto. Pegadinha, remix. Eita, adora, pegadinha. Ainda hoje tem pra você um prêmio, continue participando do Twitter, moção ao vivo. Você pode se inscrever e ganhar um curso de como instalar uma caixa de som em uma ambulância. Isso. Muito interessante. Já no final do programa, vamos dizer. E agora é o seguinte. Já sai com o certificado de tudo, né? É, o certificado de congenação. Vou ligar pra Jacinira, que sai nem de apelido. É, o seguinte. O sobrinho dela, antes de novo, também precisa nem de apelido. Diz que ela foi pintar o cabelo, errou a tinta. Eita com a vista curta e pintou o cabelo de louro fogo. Ela foi da luz, foi no cabelo. Aí uma pinteira, botaram a pinteira, ficou bem lourona. Água oxigenada. Aí botaram a pinteira dela de Madonna. É. É. No caso, ela deu luz no cabelo. Não rola forte, né? É. Claro, não foi muito. Ei, eu vou dizer que eu sou o Frederico. Frederico? Ô nome feio. Ah. Ei, eu vou dizer que eu quero vender a ela um produto que ninguém nunca reclamou. Nunca voltou pra reclamar que é uma catatum. É. É. Você quer da funerária coveira ou amigo? É. É muito amigo coveira. Qual a letraça pro final de vitandia? Ei. Eu vou, eu vou. Frederico, eu vou oferecer pra ela. Fazer o arrodeiro cercando o Lourenço. Boa, eita. O meu senhor, ela pega. É bom. A senhora desce o sobrinho dela. Tem outro aqui. Obrigado pela audiência. Você que está comprando uma mini saia pra sua irmã e pra um presídio. Pra um presídio. Vixe, mano. Ele chega num presídio de mini saia e pronto. Acaba com um presídio. É alegria dos presos. É bom que ela leva dezoito celulares. Ela se laça todinha. Se não tiver celular, ela leva um celular. É um celular, né? Atenção. Obrigado pela audiência. Você está recebendo uma ligação acobrada de um papagaio. Mamãe. A senhora tem... A senhora tem algum coveira adicionado no seu MSN? Não. Não quero conversar a Deus, não. Quero conversa com o coveiro, não. Depois eu reclamo. E vai ficar numa flor da terra. Quem quer que eu morra é o primeiro do que ele. Aí, meu torno. Vamos embora. Ela trouxeram no Cinta. Pega. Alô. Alô. O que eu estou falando? Alô, eu queria falar com a dona Jacinira. E aí? Dentro. Opa, tudo bom? Tudo bem. Como é que você está, dona Jacinira? Estou bem. Graças a Deus. Graças a Deus que a senhora está bem, dona Jacinira. Coisa boa, não é? Sim. Ai, meu nome é Frederico. A senhora não me conhece, não. Não. É o seguinte, dona Jacinira. Eu fiz um curso no sul. Eu sou nascido e criado em Floripa. Não sei se a senhora vendeu pelo meu citado, né? Hum, hum. Mas aí eu fiz um curso avançado e aprendi a falar nordestineses para avançar as vendas da empresa aqui nessa região, aumentando assim o consumo, mesmo numa época de crise. É. Já que eu vendo um produto que nunca voltaram para reclamar e a gente tem uma ótima aceitação junto à clientela. É, tem pessoas que não gostam nem de falar assim sobre o assunto. É. Eu queria perguntar a essas senhoras que tem interesse em adquirir o nosso produto, sabe? Mas eu agora não posso estar comprando nada não, porque eu estou derrindo muito. Estou derrindo meu dinheiro, só dá para pagar minhas contas. Eu sei, mas eu vendo um produto, dona Jacinira, que a senhora vai precisar muito. Olha, se não for hoje, que é a catatumba. Catatumba? Sim. Já tem feita, já é a minha. Já está feita? Já. Olha, mas é o seguinte, nós somos da funerária Coveiro Amigo e a gente está muito mais avançado, a gente tem várias cores. Qual é a cor que a senhora mais gosta? A minha catatumba está feita, é verde. Ah, é verde, é? É verde. Ah, olha, mas verde não é nem muito bom por causa dos animais, né? Porque da seca e tudo, eles veem o verde, né? E podem querer comer. A senhora, a senhora é a cuchuada, é? É, não. Olha, dona Jacinira, está vendo a diferença? Nossa, a cuchuada para que o defunto não chegue com toxicólio, com problemas de coluna, né? Ah. Por exemplo, ela tem cama box, king size, pode mandar instalar com todo o conforto para o distanço eterno. Tem com teto solar, tudo isso pelo mesmo preço de promoção. Hum. Ele teto solar para que a senhora, às vezes, pode ter falta de alto. O teto solar ajuda muito na hora do velório para não ficar com o caixão aberto, né? Juntando mosca, varejeira, no lábio do defunto. Hum. Ele abre só parte do rosto do defunto para o pessoal ficar vendo. Tem com vidro fumê no caixão para a pessoa não ficar vendo. Vou ser um pouco pálida, né? Mas já que a gente tem os maquiadores, isso aí não é problema. Hum. Outra coisa, a gente tem no nosso caixão também gaveta que pode levar você os pertence, óculos, dentadura, né? Chapa, rádio, alguma coisa que queira. A mortalha tem bolso para guardar também joia, né? Algumas coisas do pertence que a família queira que enterra com você. Hum. O tecido da mortalha é de poliéster, ou seja, ela não sua. É o mesmo tecido de camisa de jogador de futebol para não ficar aquele calor. Hum. E a novidade da gente é o armador no caixão. Porque tem muita gente que gosta de ser enterrado em rede, mas acha um pouco braga, cafona. E a gente enterra você no caixão, sendo que dentro tem uma rede na cor do caixão para ficar combinando, né? Uhum. Olha isso, senhor. E tanto para a senhora, como para qualquer familiar na compra, tem uma promoção, você compra esse caixão, ganha um caixão de anjo inteiramente grátis e assim, pela voz da senhora, eu estou vendo que a senhora é uma pessoa nova, né? Hum. Então, a senhora não precisa nem se preocupar com isso agora, né? Com o negócio de catatuba e tudo mais. Pode indicar para algum parente distante, uma sogra, uma pessoa, uma amiga que você queira presentear com o caixão, né? É, não vou querer, não. Vou querer nada, não. Oh, dona Jasceneira, por quê? Por que não vou querer? Mas, homem. Não. Não tem interesse nenhum de analisar outros produtos. Não, não. Obrigada. Mas me diga desse motivo, porque a senhora não quer. Porque não quero. Obrigada. Mas, dona Jasceneira, a senhora tem que ver que essa promoção, com todos esses opcionais que eu disse, não vai pagar quase nada, nada, nada por mês. E mais, se a senhora aceitar agora, a senhora ganha um juice para fazer suco com frutas inteiras, bota um coco, uma jaca, tudo inteiro que faz o suco. Uhum. Não é, por exemplo, qual o tamanho da senhora? Meu tamanho? Sim. Sei lá como é meu tamanho, mas eu sou meio grande, não sou muito baixa, não. Ah, se a medida está exata, está bom demais. E como é você? É magra ou é mais forte? Sou forte. Ah, só para se passear para o macinheiro ir preparando aqui os prega coisas, a senhora tem mais ou menos uns 3 metros e 20, não? Talvez, né? Não, deixa eu notar aqui que eu já falo com o macinheiro para ele passar aí e para a senhora provar, não sabe? Não, mas eu não vou querer nada, não. Mas, dona Jasceneira, deixou ele visitar, não custa nada. Está de graça esse plano da gente. O caixão está lindo, tudo. Ele tem um espelho no fundo que aumenta ele. Ele tem um fundo falso para guardar as coisas, a máquina de costura, as coisas para ir passar no tempo. Não, eu não vou querer nada, não. Vou logo despachar. Despachar o quê? Porque não quero nada. Mas, na dona Jasceneira, não é que está falando? É. Ah, dona Jasceneira... Ah, Jasceneira... Eu conheço a senhora, Jasceneira. Tem morado onde? Ah, na senhora eu já ando aqui em casa e tudo. Na sua casa? Sim. E onde é a sua casa? É aqui, no bairro aqui, onde tem uma rua que está a calçada em...